...italiana, segunda mão das meias-finais da Liga Europa, vamos ter frente a frente as equipas da Roma e do Manchester United, italianos e ingleses à procura de um lugar na final de Gdansk, a 26 de maio, vantagem dos Red Devils, que venceram por 6-2 na primeira mão, na semana passada em Inglaterra. Este é um jogo também marcado por essa notícia dos últimos dias, desde que José Mourinho vai ser o sucessor de Paulo Fonseca na equipa romana, a equipa diallo Rossi, que tem hoje uma missão extremamente complicada depois da pesada derrota que sofreu em Old Trafford, e porque não atravessa um bom momento, a Roma vem de 3 derrotas consecutivas, com o Cagliari, com o Manchester United e com a Sampdoria, são já 6 jogos consecutivos sem vitórias da equipa de Paulo Fonseca, Roma que eliminou o suporte. Recuperar esta eliminatória sem o apoio da Curva Sul. Mkhitaryan. Isto para aceder ao play-off da Conference League, mas com cuidado com o Sassuolo. O Sassuolo está a dois pontos da Roma. Sim, e esse sétimo lugar será sempre uma desilusão. Bater o pontapé de canto para a equipa italiana. Atenção ao segundo posto, cabeceamento na malha lateral da baliza da Vida Rea, que é entrada forte da Roma. A equipa italiana sabe que tem Bruno Fernandes, já está a pedir a bola a Cavani, cruzamento, e são passos a fazer gol a Roma, o remato de defesa da Vida Rea. Atenção que ainda mexe com Cristante a tentar fazer gol, e que grande oportunidade para a equipa italiana, um jogador do United, protestar um braço do Manchini. Bruno Fernandes, jogada perigosa do United, Greenwood já não vai conseguir impedir a saída da bola. Tudo bem feito até ao último passo. O Kittarian, passo de rotura, entrou, atenção, remata ao lado da baliza da Vida Rea. Mas, excelente jogada da equipe. A defrontar a sua anterior equipe, atenção, a dormir, a defesa do Manchester United, o cruzamento e o corte para canto. Vá, subida do lateral, show, look show, cruza restante, a dormir, e já podia ter sofrido pelo menos um gol. Mas aqui em ataque o Manchini, na primeira fase de construção também recua, faz alargar o Ibanez e o Smalling, para o Carlos Orpo e o Bruno Pérez também avançarem. Pouco vá. Há falta, há falta sobre o jogador francês do Manchester United. Talvez tivesse sido a melhor opção, mas ainda recupera a Roma. Remate por cima da baliza da Vida Rea. Surgiu Pedrito a ganhar a segunda bola e nova iniciativa. Bersiona, a Roma, mas desta vez consegue sair da zona defensiva do Manchester United e há falta. Acá está Ibanez outra vez. Ih, lorada. Entrando no Issaca, levou tudo à frente. Foi bola, foi Bruno Pérez, foi tudo. Perigosas. Atenção agora a Cavani. Levanta Cavani. Mas a bola vai bater na parte superior da barra da baliza de António Mirante. É grande ocasião. Aí está a Djeco a combinar com Carlos Orpo. Boa iniciativa de ataque. Anda pelo Vandabek. De falso médio-esquerdo. E agora Mkhitaryan. Coloca no meio. O Pélegrino é para Cavani. Pode ir para o golo internacional uruguaio. Edson Cavani, o tiro grande. Defesa de António Mirante. Volta a ganhar o duelo com Cavani. Uma marcação de Pogba. Bem jogado pelo Bósnio. É para a subida de Mkhitaryan. Cabecamento ao lado da baliza de David Herrera. Saltou Mkhitaryan. O jogador muito alto e forte no jogo aéreo. Vai sobrar para o remate. Belegrini no passo para Djeco. E há falta sobre o Bósnio. O Eric. Atento à subida do lateral. Luke Shaw. Cruzamento à procura da cabeça. Tenta ganhar espaço para remate. Mas ainda sobra para Pellegrini. Que atira para a defesa de David Herrera. Se o Edson de Djeco não viu o Pellegrini. Dá-me a sensação. Que se não tinha-lhe dado a bola para a esquerda. Levanta Pellegrini. O cabecemento para as mãos de David Herrera. Encaixou o guarda-rede espanhol. Deve duas oportunidades flagrantes. 49 minutos. Quatro gols em quatro. O Guitareano vai buscar na frente. Atenção. Pode ser o gol do empate. Está lá outra vez. David Herrera. Impressionante. O espanhol colocar um ponto final nesta iniciativa. Bissaca. Cruzamento. Bissaca. Uma dura de Fred. É para Grinwood. Bem, Grinwood. Trabalha Grinwood. Mas remata ao lado. Na baliza de António Mirante. Grinwood é... Eu não estava a desgostar do Mantecini a defender perto do Bruno Fernandes. Não nestas circunstâncias. Porque o Mantecini agora está a jogar a central. Mas ele no meio-campo estava a anular bastante o Bruno Fernandes. Com o dar... Passo longo. Atenção. Maguire. Arrascar para Grinwood. De primeira para Bruno Fernandes. Acho que tentou ali um remate com a nota artística. Mas não acertou na bola. Deixa de novo no holandês. Van de Beek. Dá para Cavani. Atenção. Bruno. Ao lado da baliza de António Mirante. Bem feito. Cavani a mostrar-se ao Van de Beek. E depois o Cavani já espera da chegada. Subida também do lateral esquerdo. Luque Shaw. Bruno Fernandes. Miquita Ariane. Cruza Miquita Ariane. Não vai chegar. Pera de cruzamento. Bola para pé direito. Mas gosto disto. O Cavani a vir atrás. Ajudar a defender. Quando sentiu que o Fred... 1-0 para o Manchester United. Já aqui com o lance de Greenwood. Desmarcação de Cavani. Mas com potencialmente perigoso. Mas... De Geco a deixar de cabeça em... Carse. A bola e encontram. Já está Cavani. Van de Beek. E entrada faltosa. Por parte de Mancini. Pelegrini. É para o corte de Maguire. Atenção aqui. Surgir Van de Beek. Um pé na final de Gdansk. Agora um remate. Ainda Miquita Ariane. Desaforçamento. Miquita Ariane. Pedrito. Para o subbolo de Geco. Aos 57 minutos. Empate à Roma. Pelo Bosnia-Oedin Geco. O brasileiro Alex Delos. Dá para Cavani. Atenção. Lance perigoso. Mas ele já estava lá no outro. Atenção. Alex Delos. No dos jogos. Faltam ao Manchester United. Faltará a final da Liga Europa. E por este caminho. Terá a medo. 64 contra o Zurich. A marcar 6 golos. Num jogo de semifinal europeu. Geco. Muito bem. Maguire. Jogar em antecipação. Perde Fred. O remate. E o golo. Marca a Roma. Agora por Brian Cristante. Aos 60 minutos. A Roma. Dá a volta ao resultado. E já ganha por Doit. E da Ariane para Pedrito. Cruzamento do espanhol. O remate. E que não entra quase. Não é possível. Por milagre. Na baliza de David Derré. Não é possível. Não fosse o guardião espanhol. E Manchester United. Não sei se ainda teria vantagem. Neste momento. Porque Derré já fez. Bruno Fernandes. Passo para Cavani. Capceamento para golo. Marca Edson Cavani. Aos 68 minutos. Provavelmente para sentenciar a eliminatória. O Manchester United está a facilitar muito. Capceamento. Atenção. A recarga. Costuma ser o Freddy McTominay. Van de Beek a roubar a bola ao seu adversário. O Quintariano. Como está a ser fácil. Boa. Bruno Fernandes. Excelente abertura. Pode ser o golo do Manchester United. Ainda Santon. Arrisca no drible. Consegue ultrapassar Brandon Williams. O remate e o golo. É golo da Roma. É o terceiro da equipa de Paulo Fonseca.